Assina, tá maluco, vai demorar a m... Não, não, a vara vai quebrar se despedir. Olha! Soltou! Caraca, olha só o que a pirânia fez lá. Já era. Graças a Deus. Pirânia, não dá tempo. Olha isso. Pirânia, não dá tempo. Olha isso. Piranhão, né Anderson? Piranha é grande. Pena. Acho que isso aí não adianta soltar não. Isso aqui não adianta soltar não, ó. Infelizmente não dá. Olha o que a pirânia fez aqui. Piranha é muito assassino, tá maluco. Vai demorar muito. Tchau. Tchau.